E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Cins Anatomy. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí, comenta o que você tá achando da série, dicas, sugestões, comenta aí um coraçãozinho, comenta um joinha, mas deixe seu comentário aí pro YouTube entender que você gosta do canal e continuar te recomendando e recomendar para mais pessoas, rumo a 100k, tá? Então se você é novo, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Playlist é completa aqui no izinho de Cins Anatomy, assiste desde o início, que eu tenho certeza que você vai curtir essa série pra maratonar, sim, sério, você vai gostar demais. E me segue lá no Insta, arroba playlook, tô sempre postando fotinha, conversando com vocês, respondendo directs, stories, corre lá e me segue lá pra ficar por dentro de tudo, porque tudo quanto eu aviso, eu sempre aviso lá e às vezes apenas lá e segue Doutora Furacão também, que o Insta dela já tá bombando, tá muito legal, as fotinhas tão incríveis e eu tô planejando muito mais coisa pra lá também, beleza? Bom, galera, estamos aqui com Doutora Furacão dormindo, já vamos acordar e bem-vindos à vizinhança. Vamos ter um comitê de boas-vindas, calma, antes da gente dar uma olhada ali nos izinhos. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem eu disse que ia colocar no izinho pra gente votar, pra gente, pra vocês votarem em quem a gente deveria começar a seguir ali, focar pra talvez um futuro casamento entre Adam e Jake, porém o YouTube retirou a ferramenta de enquete do vídeo. É, galera, eu não fiquei sabendo disso e quando a gente vai editar o vídeo pra colocar a enquete ainda aparece, então pra mim tava funcionando porque eu não fazia ideia que tinha tirado essa ferramenta, né? Eu fui avisado por vocês até e eu fiquei, ué, qual é a coerência? Se tiraram essa ferramenta pro público votar, por que que pro criador aparece pra gente colocar a ferramenta? Então, boiei, né? Mosquei ali. Enfim, deixa eu convidar eles pra entrar, entra aqui. Ô, você também veio aqui pro comitê? Onde você tá indo? Acho que ele já tá entrando, né? Porque eu acho que ele tem a chave, não é? Não sei. Enfim, deixa eu botar eles pra entrar aqui, convidar todo mundo pra entrar. Entrem, fiquem à vontade, eu vou colocar um por um pra ela falar com um por um. Mas voltando aqui, é o seguinte, não vou fazer pela aba comunidade e também não tem como fazer pelo izinho, então vai ser por like no comentário, tá? Eu deixei dois comentários aqui embaixo, um escrito Adam, um escrito Jake. Você dá like e comenta bastante no qual você quer que a gente siga o rumo aí, beleza? Você pode votar nos dois, você pode comentar nos dois, mas apenas o mais votado vai ganhar, que a gente vai pegar como redirecionamento pra tentar ir um pouco mais sério, um casamento talvez, não sei. Então corre aí no comentário, já dá seu like, comenta ali a sua campanha no comentário ali, ó. Tem que votar no Jake, tem que votar no Adam, por isso, 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 por conta aqui. Ou senão você pode ir lá no outro comentário e falar, ó, não vou votar no Adam, ou não vou votar pelo Jake por conta disso, 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 entendeu, gente? Façam a campanha de vocês aí nos comentários que eu quero ver, hein? Só vou dar nos coraçãozinhos. Vou ficar quieto, vou opinar nada, vou dar no coraçãozinho tudo, como eu já falei, por mim dos dois, tanto faz, inclusive, ó. Tem até vizinhos novos aqui que a gente pode até, ó, por enquanto que a votação não acontece ainda, por enquanto que a Catrina ainda não decidiu de fato, ó, tamo na pista pra negócio. E enquanto isso, o Denizinho tá brincando aqui com seus bloquinhos de, mas que coisa fofa. Que tudo muito, tudo muito, não é mesmo? Vocês entenderam, né, o que eu queria dizer? É isso, gente, é isso, gente, é isso, 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 é isso. Enfim, gente, vamos entrar, vamos conversar aqui pelo, no, no, no sofá. Opa, colocar o Denizinho no sofá, não. Aí, eles tão reclamando do cheiro da Catrina. Catrina, vem tomar um banho, pelo amor de Deus, que eu não sei que você tá fedida desse jeito. Pituca tá aqui, acho que Pituca tá no cio, meu Deus do céu, a gente precisa castrar essa gata. A gente precisa castrar ela, porque senão ela pode voltar a buchudinha, meu Deus. Se ela seguir os passos da mãe, ai, meu Deus. Gente, esse é o Dávio, meu cunhado, fiquem à vontade aí com ele. Cunhado, gente, não sei, mas fiquem à vontade aí com ele quando eu tomo um banho, que tô fedida. Hoje, a gente vai dar um banho de loja nela, tá? Também, porque vocês me pedem bastante pra mudar as roupas da Catrina. Ela tem 500 roupas, mas vocês pedem pra mudar a roupa? Então, eu vou excluir todas as roupas dela e vou mudar de roupa. Não sei se eu vou mudar o cabelo, é que eu achei esse cabelinho tão a marca dela que eu não sei se eu quero mudar, não. Mas as roupas, a gente vai mudar tudo por uma coisa, talvez, um pouco mais séria. Ah, não sei, gente, não consigo ver ela com um estilo sérião. Não precisa, só porque a mãe tem que ser séria. Ah, não sei, a gente vai trocar de qualquer jeito. Outra coisa que eu quero fazer aqui é acionar a pensão, né? Não moramos com ele e tal, a gente tá cuidando sozinho aqui. Agora, a gente teve que se mudar de casa por conta da criança pra uma casa maior, pra ela poder ter um espaço aí, né? Enfim, eu vou aqui pelo MC Command Center colocar pra gente receber a pensão do Jet. Eu fiz um vídeo, galera, sobre MC Command Center, explicando, dando dicas e tal, do que a gente pode fazer com esse mod, que ele é bem completo, é um dos meus mods favoritos. Vou deixar linkado aqui no izinho, caso você queira lá ver, vai lá, assiste. E hoje aqui eu vou colocar a pensão. Eu também falo da pensão naquele vídeo, mas eu vou mostrar aqui também pra vocês, tá? Então você vem aqui em MC Settings, vem em Configurações de Dinheiro, Pensão de Alimentos, tudo. Ah, já tá, já tá tudo, tava tudo, era tudo mesmo. Então a gente vai daqui pra frente, a gente vai passar a receber pensão de alimentos. E porcentagem de pensão de alimentos, 15%, eu acho que é ok. É somado o lote e o que tem de dinheiro na família, 15% daquele valor vai ser da pensão. É muita coisa, será? Se eles têm tipo uns 50 mil e a gente tira 15% de 50 mil, uns 7 e pouco, não. Acho que eu vou colocar 10, que eu tô achando 15% muito. Vai ser 10, tá? 10, ok. Eu sei que ele tem que pagar, porque a Catarina é uma pessoa cara, ele tinha que pagar tudo isso. Mas eu não sei quanto que ele tem também, se ele tiver pouco, aí a gente acaba com todo o dinheiro dele. Ele não consegue mais pagar, né? Enfim, vamos lá. Vamos deixar de 10 mesmo? Tá ok. Por enquanto, viu? Depois eu vou ver lá se ele é rico ou não. O Jete, porque eu não faço 10, porque se for a gente aumenta, a gente não é besta. E olha aqui, Denizinho tá furioso. Furioso por quê? Escute-me, de ser um bebê irritável. Ah, presta atenção em mim. Ai, meu Deus, gente, mas como assim? Ele é um bebê irritável, mas é muito fofo. Ah, isso aqui, ele tá irritado, mas tá abraçando o unicórnio. E essa gata cantarolana aqui, vem falar com ela. Faga, gata. Vem, conversa com ela, bozinha, é amiguinha. Imita ela. Olha, vendo aqui os valores de caráter. Ele já tem pontinho negativo em educação, resolução de conflito e empatia. Vai ser difícil a gente criar essa criança? Talvez seja, mas a gente vai tentar ao máximo deixar ela tudo no verdinho aqui, nos valores de caráter. Mesmo ela sendo uma criança irritável, a gente vai ter vontade de jogar ela pela janela, provavelmente. Mas a gente vai se controlar, né? E vamos deixar ela bem aqui. Pelo amor de Deus. Juizado de Manaus, não assista meu vídeo, não garanto nada. Mentira, garanto sim, vai ser perfeita essa criação. Olá, vizinhos. Estamos aqui conversando, mas ela levantou porque eu vou dar comida pro Denis. Vocês ficam aí, porque a gente tem que cuidar da criança, né? A gente tem que ser bons pais. Coloquei aqui essa lixeirinha, porque eu tava vendo que não tem. E a gente precisa jogar aqueles trecos fora aqui. Porque pelo que parece, tá continuando fazendo bolo. É isso mesmo? Eles estavam fazendo bolo? Não sei quem que foi. Ai, meu Deus, que ela ia dar comida estragada pra criança. Calma, meu Deus. Ô, Katrina, pelo amor de Deus. Calma, calma. Katrina não tá conseguindo nem dar atenção pros vizinhos novos. Eu consigo descer? Ela consegue descer? O Denis consegue descer, senhor? Consegue descer sozinho? E aí temos esse carrinho de bebê aqui. Deixa eu vender? Ó, eu acho que ele é... Acho que a lixeira que a gente comprou é mais caro do que esse carrinho. Vamos ver. Esse carrinho não, esse bercinho é... Enfim, achei que a gente ia conseguir recuperar a grana, mas não. Falando em grana, estamos até com uma grana boa. O Denis é um bebê indefeso. Seus cuidadores e outros sims da família e grupo terão que ajudar a cuidar dele. Sim. Ah, é que ele tá com fome por isso, mas ele tá aqui dançando de boa. Calma, a gente já vai dar comida pra ele. Katrina tá lavando, ela vai dar comidinha aqui. Calma, 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 calma. Não criemos pânico. E aí, meu Deus, Eureka. Katrina Furacão conseguiu sua sétima descoberta e anotou a ideia de uma antena parabólica. Clica no... Ai, meu Deus, falando em antena. Falando em antena, a gente vai precisar colocar os bagulhinhos aqui, gente. Ai, o Zizinho foi embora. A gente não conseguiu nem conversar com eles direito. Gente, ser mãe é ser ocupada. É isso. Mas, enfim, ó. As criazinhas aqui comendo. Pituca comendo. E Denis comendo. Olha que maravilha. Katrina foi a dois ao mesmo tempo. É a sintonia dos irmãozinhos aí. Enfim, agora o povo foi embora. Katrina vai comer. E é o seguinte, eu quero visitar. Tchau, viu? A gente conversa depois. E o vizinho? Viu? Esse aqui tá a cara de ser um paizão. Não tem a cara de paizão? O outro lá, cabelinho loirinho. Engraçado que apareceu só homem, né? Aqui. Tem um monte de mulher também. Que eu coloquei todo mundo aqui ao redor dessas casas aqui. Um monte de homem, um monte de mulher e apareceu só homem aqui. Tem o... Isso é... Isso é o quê? É um teste pra Katrina? Eles querem te testar, furacão. Eles querem te testar. Jete, você vai sair amanhã? Ah, sai fora, já. Você quer o quê? Você quer o quê? Paga a pensão. Paga a minha pensão. Jete, jurando que vai ter alguma coisa os dois. Ah, me respeita. E aí, meu Deus. Katrina deve voltar ao trabalho no próximo turno, depois da licença familiar. Ela não pode tirar mais nenhuma licença familiar por enquanto. Não! Não! Ele acabou de crescer. Pior que não tem nem um diazinho de folga aqui. Putz. Enfim, galera. Bora pro banho de loja? Bora mudar... Vou fazer aqui o banho de loja. Não tenho esse furacão também, tá? Eu raramente mudo o cabelo dos personagens quando nasce, cresce e tal. Raramente eu mudo o cabelo. Proporção jamais. Eu não mudo do jeito que é. É. E eu costumo mudar a roupa. Enfim, vou mudar a roupa. Beleza. Eu tô aqui no Crit, assim. E eu quero falar uma coisa, assim... É... Eu não sei nem como falar de uma maneira que não seja, talvez, um pouco rude. Mas é que, assim... Algumas pessoas, elas pedem... Algumas bem poucas. Mas elas pedem pra emagrecer a Katrina. Gente, quero que vocês entendam. Eu não vou emagrecer a Katrina. Não vou. Isso não vai acontecer. Katrina se sente bem com esse peso. Ela gosta. Tá bem de saúde. Tá tranquila. Tá? Então, não tem necessidade de mudar o peso da Katrina querer emagrecer ela. Por que mudar o peso dela? Não quero. Não tenho por que. Se você me der um motivo plausível pra mudar a proporção dela emagrecer ela... Beleza. Mas, gente. Se não tem a pura estética... Não vou mudar. Ela se gosta, sim. Eu gosto dela, sim. Ela tá linda. Tá maravilhosa. E é isso. Eu sei que é uma coisa meio estruturada já em algumas pessoas. Que acha que só porque a pessoa talvez esteja um pouco acima do peso é sinônimo de feio e tal. E, na verdade, não é isso. E também não quer dizer só porque ela tá acima do peso... Ou um pouco maior do que ela é. Ela está gorda. Não quer dizer que ela esteja com a saúde ruim. Sem saúde, né? Não é só porque a pessoa é gorda que ela não tem saúde. Existe pessoa gorda e saudável. Uma coisa é a doença obesidade. Que aí já é outros 500. Mas, claramente, aqui a gente vê que ela tem um sobrepeso. Eu tenho sobrepeso. Mas isso não quer dizer que ela esteja obesa. Nitidamente dá pra perceber que ela não está obesa. E ela tá saudável. Tá tranquila. Tá de boa. E se ama do jeito que ela é. A gente precisa tirar o estigma de que todos os... Principalmente, assim... Eu digo na vida. Mas eu também digo em série. Porque raramente a gente vê algum personagem em série de gameplay de The Sims. Um personagem fora dos padrões, assim, sabe? E eu já fiz personagem dentro do padrão, obviamente. Mas o máximo de representatividade que eu puder trazer... Eu vou trazer a Katrina, que é segura de si. Você acha que ela liga pra peso? Tanto de gente atrás dela, rapaz. A Katrina, ela quer um visual um pouco mais sério. Mas não vamos deixar de ser sexy. Nossa, esse... Visual sério, um blazer sexy sem nada por baixo. Calma, não nesse nível. Beleza, galera. Eu troquei aqui só o visual casual, tá? Ó, uma coisa um pouco mais... Agora eu sou mãe, mas eu ainda tô na pista pra negócio. Até porque ainda tamo em votação aberta. Né, ó. Esse outro visual aqui, tal. Tem... Esse aqui eu mantive, porque eu gosto muito desse visual. E, pra finalizar, esse daqui, terninho, tal. Sainho, acho bem bonito. Já seu Denizinho, pouca coisa eu vou trocar. Eu acho tudo muito fofinho, assim. É mais a combinação de cores, que eu acho que é um pouco estranha que o jogo bota, né? Beleza. Troquei aqui, ó. Bonitinho, fofinho. Aquela coisinha bem tchucu-tchucu. A caixinha de conhece. Nada demais. Só mantive... Botei as cores um pouco mais bonitas, né? Porque a combinação que o jogo desse... Né? Enfim, é isso. E pituquinha. Vamos botar uma roupinha na pituca? Coloquei aqui um guizinho na pituquinha, também. Tá? Bora. Bom, galera. Como eu tô com bastante medo de quando essa conta chegar... Ai, não tem telhado aqui. Eu achei que tinha telhado. Eu achei que tinha telhado. Eu ia poder colocar o negócio lá, de dúvida sustentável. Senhor do pai amado, que a gente tá ferrado. Pois eu vou colocar um painel aqui, ó. Na estufa. Eu quero esse daqui, porque a gente não vai precisar ficar... É... É... Arrumando, né? Toda hora. O outro aqui, ele quebra toda hora. Então eu quero colocar o de teto. Um só, minha gente. Não, vou botar é dois. Vou botar é dois. Que eu tô até vendo essa conta de água. Essa conta de água é essa. Essa conta de energia. Mas é da água também. A gente precisa economizar na água. Vou comprar um negócio de água também, que eu não sou besta. Comprar e colocar ele aqui, ó. Escondidinho aqui na estufa, né? Pra não acontecer... Se eu ver que a conta tá muito cara, a gente começa a dar uma sustentabilidade nessa casa também, viu? É, a gente tem que... A gente tem que, né? Fazer um esquema doido aí. Bom, o Denizinho tá de boa. Katrina também. Vamos visitar a dona Sueli pra ele fazer mais uma amizade? Beleza, chegamos aqui no apartamento da Sueli. E ai, qual que será que é o da Sueli? Essa criança aqui, Juliana Marques, é a filha da Sueli. Que a Sueli é a Sueli Marques. Vou botar o Denis aqui pra conversar com ela. Conversar com um estranho. Vou esperar pra ver onde essa mulher vai entrar aqui, pra eu ver onde a Sueli mora. Ó aqui, esse cara entrou aqui, então só pode ser aqui. Vamos bater na porta aqui. Eu acho, não sei. Olha aqui, parabéns pelo seu recente aniversário de equivalência. Hum... Oi, aqui é a casa da Sueli. Sueli, cadê você? Você tá aqui. Sueli, você tá aqui? Sueli do céu. Sueli, como que você deixa a sua filha lá pra fora do apartamento? Oh, meu Deus, quer uma desce a outra, sobe aí, vai descer e vai subir. Gente, que apartamento grande da Sueli, com barandinha, dois andares. Que chique, se eu soubesse, teria me mudado por um desse. Enquanto isso, as crianças estão brincando. Aqui, estilosa. Estilosa, filha da Sueli, hein? Ó, clean, os ruivinhos é igual. Ai, que ele fez cocô. Sueli, você tá paqueradora. Saiba que eu venho aqui só pra crianças, as crianças interagirem. Pelo amor de Deus. Mário e Birri estão perguntando se eu quero ir à casa dele e passar um tempo. Mário, Mário, não, não quero, Mário. Sueli, eu acho que você está confundindo as coisas, Sueli. Eu vim aqui em nome da amizade, pelo amor de Deus. A gente agora é passado. Não rola mais. Inclusive, quem que é o pai do seu filho? Que até hoje eu não sei quem que é. Estão aqui, gente, conversando, meu Deus do céu. Os dois amiguinhos mesmo. Eu acho que a Sueli, galera, foi que nem Katrina, entendeu? Não era a intenção. Porque... Você tá grávida de novo? Meu Deus. Foi por isso que a gente veio, que a gente vai fazer um teste de DNA aqui pra saber o que é que tá acontecendo. Kurt Furacão. E aí, Katrina? Um dos meus amigos ficou sabendo como você é incrível e está afim de conhecer você. Posso passar seu número? Pode. Será que vai passar? Não sei, mas pode passar. Meu Deus, que ela resolveu fazer um oba-oba. É que ela tá pegando um negócio pra gente colher aqui o DNA. Vamos esperar aí pra gente descobrir quem que é o pai dessa vez da criança, né? Da bebê. A gente sabe que é o Roberto Camargo e a Sueli. Quem que é Roberto Camargo? Que eu não faço ideia. Olha aqui, meu Deus. Eles estavam se abraçando. Eu não consegui pegar. Mas que coisa fofinha. E olha aqui. Ela veio aqui. Sueli, vamos ver. Vamos ver quem que é que você tá grávida aí. Pelo amor de Deus. Vamos ver. E James Bartelletti. Quem que é James Bartelletti? Meu Deus do céu. De uma menina. Quero dar uma olhada aqui na minha lista pra ver se eu conheço algum James. Mas eu acho que não. É, eu não conheço ninguém não, viu? Quem que será que é esse James? Sueli tá pra brincadeira não, hein? Sueli não tá pra brincadeira. Bora pra casa. Bora pra casa. A gente precisa dar banho nessa criança. Sueli, maravilhosa. Amei a sua criancinha aí. Olha aqui, olha, os dois aqui, ó, te abraçando. Ah, ele não gostou. Ele não gostou. Não me toque. Não me toque. Menino, você seja mais sociável. Para de ser irritável. Deixa a menininha te abraçar. Aqui, ela já limpou. Ai, mas vamos embora. Ela atingiu meu nível quase na habilidade de educar sua criação. Vamos embora. E a gente ainda precisa cumprir um desejo aqui, ó. Ó, desejo dela a gente precisa cumprir. Vamos pra casa. Beleza, chegamos em casa. Criança, você tá com sono? A gente precisa dar um banho. Vamos, vamos botar um, vamos dar um banho nessa criança. Vamos lá dar um banho. Aí a gente vai chamar o, 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 o Adam. Pra vir aqui pra gente poder dar esse beijinho aqui que é desejo dela. Lembrando que Adam e Jake continuam com a chave aqui de casa. E hoje ninguém apareceu, não deram as caras. Não sei não. Eu não aguento, gente. Eu não aguento. Eu não aguento tudo 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 tudo. Meu Deus. Eu acho que a gente vai mandar bem, viu? Tô assustada que a gente vai mandar. Ele é irritável, mas ele tá sendo tranquilo, eu acho. Beleza, vamos colocar ele aqui na caminha. Bebezinho fofinho, dorme. Ele já vai dormir? Ai, gente, eu tô de fofo. Meu Deus, eu não aguento com isso. Não, é muito bonitinho. E já dormiu, tá sonhando aqui com a minha aranha. Já chamei o Adam. Espero que ele venha. Não sei se tá muito tarde, se ele vai vir ou não. Aqui na porta já, rapaz. Entra. Olá. Bom, vamos entrar. Gostaria de entrar e tomar uma xícara de café. Bom, eu estou com um desejo que eu quero cumprir, tá? Então vamos lá, já vamos acabar com isso. Eu quero te dar um beijo pra ver se eu sinto aquela coisa. Pra mim descobrir e tentar saber se é você que eu quero pra sempre na minha vida. Será que esse beijinho vai resolver isso ou não? Não sei, mas era o desejo dela. Ai, meu Deus, o Denis acordou. Denis, o que foi? Olha aqui o Adam. Olha o Adam, eu vou abraçar, mas ele não quer. Ele não quer o Adam. Não, 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 não. Ixi. De novo, de novo. Ele tá tentando. O Adam tá tentando se aproximar, mas não... Denisinho não vai. Denisinho é difícil. Denisinho é difícil. Ô, gata, você sai da cama da criança, pelo amor de Deus. Pituca, vai. Me deixa eu colocar aqui a criança, coitada. Duas horas da manhã, essa criança me acorda. Ai, gente, eu achei que ia ser fácil, mas não vai ser não. Duas horas da manhã, criança. Amanhã a gente não trabalha ainda, não sei nem o que eu vou fazer. A gente vai ter que mandar a criança pra creche pra poder trabalhar, senhor. Não quero trabalhar mais, gente. Eu quero ficar com a criança. Tá, a Catrina vai ler aqui pra ele dormir. Ah, de fofo. E aí, gente, a gente vai dormir, tá? É isso. Duas horas da manhã. Amanhã a gente vai trabalhar. Não sei se eu vou trabalhar ou se eu tiro ela do emprego. Não sei. Tô em dúvida, porque, sinceramente, não sei se eu quero que ela trabalhe mais, gente. Eu quero que ela se dedique à criança. Eu não quero deixar a criança sozinha. Eu quero cuidar dela, meu Deus do céu. Bom, galera, é isso. Então, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de dar o like caso não tenha dado no começo. Comenta aí. Dá o like também ali no seu favorito. Se é Adam ou Jake pra gente começar a investir, tá? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri